E aí galera, beleza? Que lhes me guia de ó pro canal Traz no próximo vídeo, rapazida Vídeo, galera, eu vi esse negócio, rapazida Como que faz, rapazida Uma decoração chique para jardim Que nunca é fit, mas sim, rapazida Mais vezes, rapazida Deixa o like e sai no canal Ative as notificações, rapazida E não esquece de me seguir E nos tragar um tiktok E também que eles são Vídeo com o meu comentário fixado Seu top, rapazida, bom E galera, que tá pra essa decoração, galera Ó, é muito top, galera Bom, galera, tem meu aviso Pesar de folhas da selva Depois a sopa de madeira Depois o ar de flor Depois a orquídea azul E depois o ar de, qual A cerula de é bonglet E depois é isso, galera, e pronto, galera, eu tô com essa decoração, galera, ó, é muito top, galera Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaz, deixa o like e sai um canal Ative o like, rapaz, rapaz, e não esquece de me seguir no estragão de tiktok E até o link, edição, vídeo, comentário, fixaço, rapaz, e dá Tchau, tchau, queridos, abisso, altos, vocês Tchau, tchau